A segunda etapa da campanha de vacinação de febre aftosa começa na próxima terça-feira, 1º de novembro, e vai até o dia 30 do mesmo mês. A expectativa é que cerca de 161 milhões de vacas, bois e búfalos sejam imunizados. Após vacinar, o produtor deve entregar a comprovação de forma online ou presencial nos postos designados pelo Serviço Veterinário Estadual. Atualmente, os estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia e partes do Amazonas e do Mato Grosso têm a certificação internacional de zona livre de febre aftosa sem vacinação e não precisam imunizar os rebanhos.